Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Gerdau A Gerdau que é uma siderúrgica, é uma das minhas maiores posições aí na minha carteira Vou mostrar pra vocês os dividendos que eu recebi, vou mostrar também a primeira nota de corretagem, minha primeira compra E todos os meus outros aportes na empresa, foram 5 meses aportando na empresa E eu vou mostrar o retorno que ela me deu em dividendos Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá pro vídeo Bom pessoal, eu já estou aqui com a nota de corretagem na tela Como vocês podem ver aí, meu primeiro aporte na Gerdau com o código A4 Foi 80 cotas a R$ 11,99 Foi quase R$ 1.000 de aporte em Gerdau Como vocês podem ver também as outras ações aí que eu me desfiz, tem a Cash3 A Melios e a Magalu Foi onde eu me desfiz de alguns erros que eu fiz no início, quando eu comecei a investir E esses erros tinham sido entrar em Magalu, comprar Magalu, comprar Cash3 Como vocês podem ver hoje em Magalu está uns R$ 3,00, R$ 4,00 Eu comprei a R$ 7,00 e pouco Na verdade eu comprei a R$ 6,80, R$ 6,90, consegui vender a R$ 7,00 Não ganhei muita coisa, também não perdi Bom, esse foi o primeiro aporte Certo? Dia 29 do 3, como vocês podem ver aí Eu vou mostrar agora na Status Invest Aqui como vocês podem ver, a primeira aqui, de baixo pra cima Dia 29 do 3, foi o que eu mostrei pra vocês lá na nota de corretagem R$ 11,99, R$ 80 cotas No mês seguinte eu fiz 3 aportes, mais ou menos cada semana 1 Aporte pequeno 20 cotas a R$ 11,86 Depois mais 18 cotas a R$ 11,60 E depois 12 cotas a R$ 11,80 Aportes relativamente pequenos, um intervalo de uma semana mais ou menos, de um pra outro Eu fui baixando meu preço médio na empresa Eu estava disposto a pagar até R$ 12,00 Que foi o primeiro aporte ali, R$ 11,99 Então qualquer valor até esse preço eu estava disposto a investir E no mês 5, no mês de maio Eu também fiz 3 aportes ali em seguida, poucas cotas também 6 cotas, R$ 11,60 Depois 13 cotas, R$ 11,40 E depois 21 cotas a R$ 11,05 E no mês 6, no mês 7, que foram os meses que eu Estava para sair do trabalho Então já, principalmente no mês 7 eu já tinha recebido uma parte da rescisão É que eu fiz um aporte mais significativo Já tinha feito no final do mês ali Com 40 cotas a R$ 9,89 Antes eu tinha comprado 25 a R$ 9,87 E o último aporte foi 33 cotas a R$ 9,80 Esses foram os meus aportes em Gerdau A empresa deu uma disparada recentemente Aqui no gráfico, se a gente for ver o gráfico de um mês Vocês podem ver que a empresa saiu ali de mais ou menos R$ 11,00 Deixa eu só colocar aqui Isso, R$ 11,00 Deixa eu ver a mínima Isso, R$ 11,40 Ela estava muito tempo aí Oscilando entre R$ 10,50 R$ 11,20 R$ 11,30 Então ela saiu desse preço Para o preço atual agora No momento que eu estou gravando o vídeo Ela está a máxima de R$ 13,88 O preço atual R$ 13,85 Então subiu bastante no último mês E também a empresa tem dado um retorno interessante Foi a empresa que mais me pagou dividendos Eu vou voltar lá para a Estados Invest Mostrar para vocês Aqui como vocês podem ver Em ações ela representa 33,55% E na carteira no geral Ela representa 26,63% Enfim, voltando aqui Atualmente ela está a esse valor aí R$ 3.711,80 Eu tenho 268 cotas O meu preço médio na empresa é R$ 11,05 E o preço atual está R$ 13,85 Então como eu falei Ela subiu bastante Vou mostrar agora os dividendos Que ela me pagou Mas antes já deixa seu like aí Para me dar uma força Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo se você tem Se você investe em Gerdau Comenta aqui embaixo para eu saber Bom, aqui está o provento recebido da empresa Desde 16,05 Vou colocar aqui os últimos proventos R$ 140,68 O primeiro pagamento em maio R$ 44,20 E o outro pagamento em agosto R$ 96,48 Sempre ótimos dividendos E também tem os próximos pagamentos Agora em dezembro A data com foi dia 21 do 11 Ela vai fazer dois pagamentos Um juros sobre o capital próprio E um dividendo Ambos os pagamentos no mesmo dia A data com também no mesmo dia Foi no mesmo dia O JCP é R$ 52,40 Ele já está com o desconto de 15% Do imposto de renda E o dividendo R$ 72,36 Ele é isento Então Esse é o valor que eu vou receber Agora dia 15 de dezembro Pagamento da Gerdau Enfim pessoal Esse foi o vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Se você tem a empresa Se você está pensando em comprar Ela Deixa seu like aí Para me dar uma força Já se inscreve no canal Obrigado por me acompanhar até aqui Até a próxima E valeu